A gente era bem pequeno, eu e meu irmão, nossa primeira turnê, primeiro show e tinha uma música que a gente cantava com ele no disco e ia estar no show mas como o nosso pai não podia estar presente em todos os shows, a gente resolveu fazer um boneco com a cara dele e aí a gente foi fazer um molde do rosto dele com gesso, então foi lá meu pai deitou lá no chão, encheram a cara dele de gesso, coitado e ele ficou respirando por um canudinho, um tempão, ficou um tempão com aquele canudinho e eu sempre fui meio claustrofóbica, eu olhava aquilo eu ficava com falta de ar, no fim a máscara ficou péssima e a gente não usou no show Vou contar o lado do Binho que ninguém conhece que é o lado engraçado, super sincero, divertido isso as pessoas não conhecem, é como ele é entre amigos, com a família e tudo mais e ele é engraçado, mas ele é engraçado quando ele está solto, espontâneo porque se pedirem para ele contar uma piada, a gente não rola a piada não sai, primeiro que ele começa a rir junto com a piada e aí você não entende o que ele está falando e aí quando ele vai chegando no final da piada, ele esquece o final da piada então não funciona, ele tem que ser engraçado, natural então esse é o jeito dele aliás, meu pai é um cara incrível, é um cara muito admirável, uma pessoa exemplar como homem, como pessoa, uma pessoa de caráter, um exemplo de pai, de filho, de marido, de amigo, de irmão ele cumpre demais de bem todas as funções e agora como avô ele é um avô excelente, ele é muito carinhoso e muito brincalhão o Theo olha para a cara dele e já começa a dar risada sem ele fazer nada de tão divertido que ele é, de tanto que ele brinca e é esse avô babão e brincalhão o tempo todo e eu fico só olhando toda feliz, preenchida de alegria coração sorrindo de ver isso tudo ele é o marido mais especial, mais carinhoso, que me faz sentir muito amada e que me faz vencer a timidez para estar aqui porque ele sabe o quanto eu sou tímida, o quanto eu estou aqui tensa para gravar isso mas por ele vale a pena então Feliz Natal pai, Feliz Natal tio, amo vocês Feliz Natal para todo mundo que está vendo aí e eu falo pessoalmente para você, tá pai, mas muito amor, mais amor, mais alegria e paz e tudo, tudo de bom nessa vida que você merece um ano novo maravilhoso para todos com muita saúde, em família, com os amigos e dizer que eu não negaria esse pedido de estar aqui gravando isso porque você merece, porque eu estou aqui por você e vou estar aqui, mais 33, mais 66, quantos vierem, tá bom? eu amo você e você sabe disso a gente quando está do outro lado ali, é muito mais fácil a gente vê os amigos aqui recebendo essas homenagens que são tão importantes na vida de cada um de nós e quando vem a família, então, vem falando e a gente vem lembrando realmente a gente brinca muito isso que vocês veem aqui em casa é muito diferente eu sou o cara que fica de bermuda ali mesmo, de chinelo mexendo na marcenaria que eu tenho lá particularmente sempre pensando em fazer alguma coisa, descontraindo e a gente brinca muito e realmente em casa sou bem diferente sou bem palhaço e agora